Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com a doutora Mariana Gasperin, ela que é cirurgiã geral e gastro. Hoje eu procurei ela pra gente poder falar um pouquinho a respeito de cirurgia de vesícula que eu nunca fiz e também hepatites virais e vamos falar, é claro, de transplante. Até hoje ela tem que ir pra Maringá porque tem transplante. Hoje tem. Hoje tem transplante e é muito bom conversar com a Mariana, eu gosto de conversar com ela. Sabe, parece que você se identifica, parece que você se conhece assim há milhares de anos, é assim que eu me sinto com ela. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, melhor agora. Estou muito feliz, muito feliz, gosto muito de estar na sua companhia. Beijo, Beth, tudo de bom pra você. O doutor Gasperin também, urologista, um grande abraço pro senhor. Espero uma entrevista do senhor também. Bom, hoje nós vamos falar então a respeito de cirurgia de vesícula aberta ou por vídeo. Qual é o melhor método, doutora Mariana? Assim, já é bem pacificado, né? Já é bem resolvido entre as sociedades médicas que a videolaparoscopia, ela é um avanço e que ela é superior à cirurgia aberta, né? Mas uma coisa que a gente leva muito em consideração é o perfil do paciente, o tipo de problema que ele tem e também se ele já tem cirurgias prévias, se ele já operou o abdômen antes ou não, né? E a expertise do cirurgião. Então, não adianta a gente pegar um cirurgião que ele não tem expertise em operar por vídeo, né? E se propor a fazer a cirurgia que não vai dar certo, né? Então, pra aqueles que têm expertise em operar, a videolaparoscopia, que é a cirurgia por vídeo da vesícula, ela é muito superior. Principalmente em complicação, quando a gente fala de recuperação pós-operatória e de invasividade do procedimento mesmo. É um procedimento menos invasivo, com uma recuperação mais rápida, a alta hospitalar é mais precoce também e o paciente vai se sentir, vai voltar para as atividades ali do dia a dia com muito mais rapidez do que na cirurgia aberta. Com certeza, né? Com certeza. Porque não fica tão evasivo quanto a cirurgia aberta. Exato. Fica mais tranquilo, né? Mas eu sempre falo, muita gente acha que é o 100% melhor, né? Por vídeo. E não é bem assim também, né? Tem os prós, tem os contras. É, tem o contra também. Isso. Eu acho que nem tudo é o 100%, né? Em medicina, nem nunca, nem sempre. Doutor Augusto Legnani que fala isso. Seu amigo. Vamos falar um pouquinho de hepatites virais. O que que é hepatites virais? Elas são inflamações do fígado, então processo inflamatório do fígado, que pode ter sintomas ou não ter sintomas, pode ser assintomática também, e que vem de alguns vírus, né? Então, que são micro-organismos que estão aí presentes no nosso ambiente, né? As hepatites virais, a gente tem algumas principais aí, né? Então, as principais são a hepatite A, B, C, D e E. Hepatite A a gente não tem no Brasil, a hepatite delta é bem rara, né? A hepatite D. E as principais que a gente tem do nosso dia a dia são as hepatites A, B e C. Esses vírus, esses três vírus, eles são transmissíveis, né? A hepatite A, ela é por transmissão ali, principalmente por alimentos, água contaminada, principalmente. E as hepatites B e C, a transmissão é via sexual e via parenteral. Então, por administração, injeção, né? De drogas ou de outras substâncias, né? Realização de tatuagens, por exemplo. Isso tudo pode transmitir também, e pela própria relação sexual. Olha só, gente, que perigo. Até assim, tem a transmissão também que a gente fala vertical, né? Da mãe pro neném, por exemplo, né? Então, durante o parto, durante a gravidez, pode passar também. Por isso que são exames que são de realização obrigatória durante o pré-natal. Então, as mãezinhas, quando engravidam, né? Estão ali no período pré-natal, o obstetra vai e sempre pede de rotina. Então, faz o pedido desses exames aí pra ver se a mãe tem chance de ter alguma dessas doenças ou não, porque ela pode passar pra criança. E se tiver, eles fazem a prevenção daí, dessa transmissão. Verdade. Agora, a transmissão, né? Nesse momento tão precioso que é o momento sexual, no caso, né? É transmitido também, claro, se tiver usando camisinha, tudo bem. Né? O preservativo. É, a prevenção é o uso do preservativo. Então, sempre. E que as pessoas não gostam. Que as pessoas não gostam. Nem a mulher e nem o homem. Mas é necessário, assim, né? Se faz necessário. Se faz necessário, com certeza. E uma coisa que é importante a gente falar é que a hepatite C, ela não tem uma forma de prevenção que não seja esses cuidados aí, né? Em relação ao objeto pérfuro cortante, alicate de unha, de cutícula, né? Principalmente alicate de unha. Principalmente. E a relação e tudo mais. Mas quando a gente fala de hepatite B, olha que interessante. Ela é uma hepatite que ela é prevenível também por meio de vacina. E a vacina, ela é disponível, gratuita, nos postos de saúde. Então, assim, além de você ter as medidas de prevenção normais aí, você também tem a possibilidade de se prevenir através da vacina, né? A realização da vacina. Que ela é do calendário vacinal. As crianças são vacinadas por hepatite B. Mas grande parte dos adultos, principalmente aqueles que têm ali a faixa etária dos 40 anos acima, eles muito provavelmente não foram vacinados na infância. Então, eles podem procurar sim. Eles são um grupo aí que tem acessibilidade à vacina gratuita pelo SUS. Não precisa apresentar o problema para ser encaminhado para a vacina. Exato. Pode ir no posto e vacinar. Será que se faz um exame? Não, não precisa. Ó, é quando o paciente... A gente tem que fazer esse exame sempre também, né? Então, assim, é recomendado que as sorologias de hepatite virais, elas sejam feitas pelo menos uma vez na vida. No mínimo. Para a pessoa que não é grupo de risco de forma alguma. A pessoa que tem múltiplos parceiros sexuais. Mas aquela pessoa que já fez uso de algum tipo de droga. E aqui, quando a gente fala de tipos de droga, pelos protocolos novos no Ministério da Saúde, inclusive drogas inalatórias. Então, e também as drogas de fumo. Por exemplo, maconha, né? Essas pessoas são grupo de risco. Então, elas têm que fazer anualmente o exame. Pessoas que têm comportamento de risco relacionado ao álcool. Então, uso abusivo de álcool também devem fazer anualmente o exame de hepatite. Pessoas que têm algumas doenças crônicas. Por exemplo, doença renal crônica. Quando a gente fala do paciente que faz hemodiálise. Ele tem que fazer também com frequência o exame de hepatite para ver. Porque pode ter uma contaminação ali. São pacientes de risco. Por mais que cuide, né? Por mais que cuide. Pacientes diabéticos, né? Todos esses pacientes que têm problemas com morbidades, eles têm que fazer com uma periodicidade maior, de maior frequência. Mas, para a pessoa, a população em geral, para a pessoa que é saudável, que nunca teve nenhum problema relacionado ao fígado, que não tem um antecedente familiar de doença hepática, pelo menos uma vez na vida tem que fazer. E aí, assim, a gente vê, até inclusive consegue ver pelo exame de sangue, se a pessoa tem imunidade ou não. Se ela já teve contato, se ela tem doença ativa e se ela tem imunidade para hepatite. Então, aí estão as dicas para vocês sobre hepatites virais. Que temos que cuidar bastante. Não é tão simples assim, né? Como muitas pessoas acham. É, o grande problema das hepatites, e não só das hepatites virais, as doenças do fígado em geral, né? É que elas passam por um longo período de tempo despercebidas. Então, sem nenhum tipo de sintoma ou de nenhum tipo de sinal. E quando eles vêm a apresentar algum sinal ou sintoma, a doença já tem uma fase avançada, e que muitas vezes não tem um tratamento mais de sucesso. É silenciosa? É silenciosa. Então, esse que é o grande problema. Por isso que a gente tem que fazer realmente os exames de rastreio. Então, é cuidar, gente. Aí ficou dicas para vocês, então, da importância da doutora Mariana Gasperini. Doutora, hoje você vai para um momento importante. Sim. É um momento que não tem explicação. Então, hoje você vai para Maringá. O que você estará fazendo hoje em Maringá? É, hoje a gente tem um dos nossos pacientes que foi contemplado com uma doação de órgãos, né? De um doador falecido. Então, esse paciente hoje vai receber um fígado novo. É um paciente que está extremamente grave, um paciente que tem uma cirrose avançada já. Está num momento muito delicado da doença. E que, por realmente ser tão grave, ele estava alocado numa posição de prioridade na lista de espera, né? E ele foi contemplado hoje com uma doação. E aí a gente vai estar deslocando toda a equipe, né? Nossa, para se reunir e fazer a cirurgia. Porque é uma cirurgia complexa que a gente não faz sozinho. Então, fazemos aí com vários cirurgiões juntos. Que hospital de Maringá é feito? Lá no Hospital Bom Samaritano de Maringá. Ótimo. Bom, eu anotei umas perguntinhas para você. Quem já passou pela situação vai anotando, né? Eu não transplantei. Eu fui uma doadora de órgãos, né? Qualquer pessoa pode ser um doador de órgãos. Em que situação não pode ser um doador? Qualquer pessoa pode ser doadora, né? Então, para a doação em ter vida, em vivo, existem alguns órgãos que podem ser doados. Então, a gente pode doar fígado, parte do fígado, né? Em vida. Em vida. A gente pode doar rim, a gente pode doar também pulmão. Isso tudo em vida, tá? O principal transplante realizado em vida é o transplante de rim, né? Doação de rim, porque a gente tem dois rins e se o paciente é saudável, não tem nenhum problema de saúde relacionado, ele pode estar doando um rim para um familiar. O segundo aí é o transplante de fígado, principalmente quando a gente fala de crianças. As crianças se beneficiam muito do transplante em ter vivos, porque é só um pedacinho que precisa. E aí, normalmente, a mãe ou o pai acabam doando para essa criança. A pessoa para ser doadora em vida, então, ela tem que ser uma pessoa saudável. Ela tem que ter uma compatibilidade com aquele receptor. E a gente sempre faz doação em vida entre família. Por quê? Justamente para a gente evitar a questão do tráfico de órgãos, né? Então, de venda de órgãos. Então, é só familiar e com um grau próximo de família, ali, né? É uma relação comprovada, né? De vínculo entre o doador e o receptor, em que a gente permite essa doação ali em vida. Hoje, no Brasil, a maior parte dos transplantes, eles não provêm de doador em vida justamente por essa questão. Você tem que ter uma pessoa muito saudável para poder doar, né? E familiar próximo também, que seja compatível. Então, é difícil disso conseguir. Então, como que a gente tem a maior parte dos transplantes hoje? Proveniente de doador falecido. Como é isso? Então, é aquele doador, aquela pessoa que ela falece. Mas tem a causa da morte, uma causa que é uma morte cerebral, uma morte encefálica. Então, só o cérebro morre, vamos dizer assim. E o corpo continua funcionando. Então, o paciente normalmente está... O coração continua batendo. Exatamente. Está num ambiente de UTI, que por meio das máquinas, ele continua com o coração, pulmão, tudo funcionando. Às vezes, com o uso de medicações, né? Para ajudar ali a pressão a se manter, tudo. E o cérebro, o sistema nervoso central, ele faleceu. E a gente consegue comprovar isso por exame. E aí, nessa situação, o doador, ele tem que ter ali um grau de saúde também, né? Mas não necessariamente ele não pode ter nenhum problema de saúde. Então, algumas coisas, elas restringem a doação. Então, por exemplo, o HIV restringe a doação, né? Hepatites, nem todas restringem. Então, muitas vezes, a gente tem lá um receptor que ele tem hepatite já. Hepatite B, por exemplo. E aí, o doador tem hepatite B, a gente pode transplantar, né? Porque ele não vai adquirir. Ele já tem a doença e já está tratando. Então, não teria problema de você fazer uma doação com a mesma doença ali, né? Algumas neoplasias, alguns tumores, cânceres, alguns tipos, a gente também não pode fazer a doação de órgãos, porque você pode estar passando células tumorais junto para esse receptor. E casos de infecção descontrolada. Então, a gente, mesmo estando com infecção, se a infecção está controlada por meio de antibióticos, a gente consegue fazer a doação também, nessa situação de doação por morte encefálica. Antigamente, e esse antigamente foi antigamente muito breve, coisa de dois anos atrás, a gente também não aceitava a doação com COVID. Hoje já se aceita. Então, mesmo o doador COVID positivo, dependendo de como é ali a situação, pode também ser doado. É uma coisa que é muito recente. Então, normalmente a gente pega o paciente, se o paciente for assintomático, né? Então, você faz o exame lá. A gente faz, todos os doadores, todos os exames de todas as infecções. Um dos exames que a gente faz é o teste de COVID. Alguns vêm com COVID positivo, mas eles não tinham sintoma. A internação foi por outra demanda. Nessa situação, hoje já se utiliza os fígados provenientes desses doadores, fígados e rins, sem risco para o receptor. Então, é uma coisa que é bem nova, assim, bem recente. Uma novidade, pra mim é uma novidade. Muito nova, muito nova, assim. Foi discutida agora recentemente nos últimos congressos de transplante. Mas é uma novidade aí que a gente já tem alguns centros transplantadores que têm aceitado já doadores com COVID positivo nessa situação. Porque COVID pega o pulmão. É, mas aí não usa pro pulmão. Mas, por exemplo, o fígado e rins dá pra você, dependendo, receber. É. Dependendo da causa. Até tem lógica. É, agora se é um paciente que teve um quadro de COVID grave, que tá internado pelo COVID, que tem viremia ainda, aí é um doador que provavelmente a gente vai acabar não conseguindo utilizar os órgãos, né? Mas pra paciente que vem positivo ali, que a internação foi por outra demanda, pode ser usado. Ela vai falando assim, eu vou aqui montando umas perguntinhas na minha cabeça. Pulmão, nós temos dois. Certo. Rins, nós temos dois. Pâncreas é um. Um. Fígado é um. É um. Agora, a gente pode doar em vida um pulmão, um rim e o fígado. O fígado, no caso, é um pedacinho. Um pedacinho. Porque ele se regenera, é isso? É. Ou não? Eu não gosto muito de falar que ele se regenera, porque dá uma impressão pro paciente de que ele pode beber, fazer o que ele quiser, que o fígado vai regenerar depois. Não é bem assim, né? O exemplo que eu dou, assim, bem, vou falar bem popular. Não, mas tem que falar. O fígado, ele cresce igual rabo de lagartixa. Ah, entendi. Então, se eu tiro um pedacinho, ele cresce pedacinho de volta. Mas se eu judio aquele fígado a vida inteira, ele não consegue se regenerar depois. Com certeza, ele tá doente? Porque ele tá doente. Então, um fígado que é saudável, se eu tiro um pedacinho, ele cresce pedacinho de novo. E esse tirar um pedacinho, às vezes a gente tira mais de metade do fígado. Quando eu tenho uma doação intervivos de adultos, por exemplo, uma esposa vai doar pra um marido. Às vezes eu vou tirar 60% do fígado dela. Entende? Porque o esposo precisa de um pouco mais de fígado. Quando a gente vai doar pra uma criança, 10, 20% do fígado do adulto, às vezes é suficiente. Você entende? Então, tem essa diferença. Mas não é que ele regenera e que qualquer lesão o fígado vai se recuperar. Mas quando a gente tira um pedaço num fígado em condições ideais, um fígado saudável, de uma pessoa saudável, ele consegue realmente fazer uma hipertrofia, que é esse crescimento de volta. Sim, mas fígado saudável. Fígado saudável. Que a grosso modo a gente fala que regenera, mas não é que ele regenera. Que regenerar dá essa impressão. Então, eu posso beber, fazer de tudo, ter e ele vai regenerar. Não necessariamente, né? Isso não acontece. É quando a gente tira um pedacinho, ele cresce de volta. É porque, a hora que ela falou assim, eu fiquei na dúvida, né? Agora, o pâncreas, o pâncreas é um órgão que só pode ser doado, isso, pós-morte, no caso, né? Só. Ele só, inteirinho e pós-morte. O pâncreas, ele é bem chatinho o transplante, assim. Diz que ele é bem gelatinoso. É, ele assim, ele tem uma textura que é um pouquinho mais macia do que a do fígado, né? E não é só isso, né? Ele é muito sensível. Então, se eu tiro um pedaço do pâncreas só pra fazer o transplante, ele não vai pegar, não vai dar certo. Porque a vascularização tem que ir pro pâncreas inteiro. As veinhas, as artérias que a gente liga ali, né? E aí, a gente tem que ter uma emenda dele com a parte digestiva, com a parte vascular, com a parte... É muito mais coisa, assim, sabe? Então, por isso que ele só tem que ser inteiro mesmo. Ele não dá pra tirar um pedacinho e transplantar. Até porque dele vai fazer pancreatite, vai inflamar, vai ter um monte de outras complicações aí. Então, normalmente, o que a gente faz é o transplante. E é um dos doadores mais ideais. Mas, o doador de transplante de pâncreas, né? Ele, às vezes, ele é um doador que ele... Pra você ter uma ideia, tem doador que consegue doar pulmão e coração e o pâncreas não dá. Entendeu? Porque é isso que a gente vai avaliando. Então, ah, por exemplo, meu paciente lá, meu doador, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele é obeso. Eu, provavelmente, vou conseguir usar o rim, talvez vou conseguir usar o fígado. Mas, muitas vezes, sair pro pâncreas já não dá. Você entende? Assim, tem várias nuances que vão validar aquela doação pra ver quais os órgãos que a gente consegue. Então, uma vida, uma doação pode salvar até oito vidas, né? Quando você pensa em doação de tecidos e de órgãos. E quando a pessoa tá bem saudável. Bem saudável. Mas, dependendo de como a pessoa tá, a condição, a idade, né? Tem vários fatores. Alguns órgãos vão ser validados, alguns a gente vai poder utilizar, alguns não vai. Entende? Muitas vezes, um cirrótico pode doar órgãos. O paciente com cirrose pode. Ele, às vezes, tem cirrose, mas o rim funciona perfeitamente. Então, o fígado não vai dar pra gente... A cirrose é o fígado que está contaminado. Exatamente. O problema é no fígado. Mas, muitas vezes, o rim tá perfeito. E a gente consegue utilizar o rim. Então, assim, vai variar muito do que o paciente tem de idade e de comorbidade. De problemas, o que aconteceu, qual foi a causa do óbito também, né? Isso tudo acaba influenciando. Sim. E quando as pessoas fazem exame, falam assim, ó, você está com gordura no fígado. Esse fígado pode ser doado gordinho? Pode. Depende do nível da gordura no fígado. Então, o paciente que tem uma esteatose, né? Que é o nome técnico nosso da gordura do fígado. Que é muito importante, né? Muitas vezes, ele já tá até iniciando um processo de cirrotizar o fígado. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Cirrose não vem só de bebida e hepatite, né? Hepatite viral. A cirrose, ela pode vir de doenças metabólicas, doenças genéticas. E, inclusive, da gordura no fígado. Então, a gordura do fígado é uma das principais causas hoje no mundo de indicação de transplante de fígado. Então, depende do paciente. O paciente que tem uma gordurinha leve, moderada, dá pra fazer doação. O paciente que já tem uma esteatose grave, severa, ou que já tem fibrose, que é o endurecimento do fígado por conta dessa gordura, dessa esteatose... Porque a gordura vai pegando tudo, vai cobrindo ele. E vai inflamando ele. E aí, ele inflama e cicatrize, inflama e cicatrize. E aí, que não regenera, né? Porque ele inflama, cicatrize, inflama, cicatrize, até que ele começa a endurecer. E aí, quando ele chega num ponto máximo de endurecimento, que se formam nódulos ali nesse fígado, ele se torna cirrótico. Então, é a evolução da doença. Nessa situação, o que a gente pode fazer pelo paciente? O paciente vai fazer o acompanhamento, o tratamento da gordura, e muitas vezes ele mesmo vai precisar de transplante. Então, num caso inicial, ele pode doar ainda, né? Mas quando tem uma doença mais avançada ali, relacionada à gordura, ele vai acabar não podendo doar também. Verdade. Qual o transplante mais simples? Vamos falar assim, simples, simples, não tem nenhum. Mas qual que é o mais simples? Isso é polêmico, hein? Tá me colocando de saia justa. Tá me colocando de saia justa pra responder. Assim, dos transplantes de órgãos sólidos, vamos falar de órgãos sólidos que é mais a nossa área aí do cirurgião, né? Tá bom. O rim, ele é mais tranquilo. Tecnicamente, a cirurgia. Mas é que aquela coisa, não dá pra eu falar que um é mais simples e o outro é mais complexo. Porque cada paciente é um, é cada doença, né? Então, o transplante renal, a técnica dele é um pouco mais simples. Mas quando eu olho o paciente, ele é um paciente que ele tem um problema do coração, normalmente junto, ele é diabético, ele é hipertenso. A imunossupressão do rim é um pouco maior. Por isso que, assim, é difícil você falar qual que é mais simples, qual que é mais difícil. O transplante de fígado é muito complexo. O paciente vai muito grave pro transplante, normalmente, né? E a cirurgia é um pouco mais difícil. O transplante de coração, o paciente também vai muito grave. E aí a gente tem uma dificuldade. Que o rim, se ele não pega, eu tenho a diálise. Se o fígado não pega, o pulmão não pega, o coração não pega, a gente não tem o que fazer pro paciente muitas vezes, né? Mesmo usando os pressores. Principalmente o coração e o fígado. É, porque às vezes você vai ter, tem algumas situações em que o órgão não funciona, né? Existem algumas situações que você tem uma rejeição aguda, hiperaguda, que a gente chama, que é uma rejeição muito drástica, que a gente não consegue controlar com a medicação. Essas, a Deus, são situações que são muito raras de acontecer, né? Hoje a gente tem muita tecnologia pra tudo isso. Mas quando acontecem, são situações dramáticas, em que a gente muitas vezes perde o receptor, né? Perde o paciente. O que acontece? A gente sabe disso, né? Pra gente encerrar. Uma polêmica. Faustão. Não podia deixar passar. É difícil, às vezes, ter uma matéria assim com ela. Eu tenho que perguntar. O Faustão, aconteceu a polêmica dele precisar urgente de um coração, de um transplante, e sabendo que tinha outras pessoas também já na fila grave, né? Talvez não tão grave quanto ele, mas daí saíram os comentários que com certeza você acompanhou, porque é a tua área, que só por ser famoso que aconteceu a situação. O que que você tem pra falar a respeito? E também nem sei se deu certo o transplante dele, não tenho acompanhado nada. Bom, assim, em relação ao transplante, uma coisa que é muito difícil as pessoas entenderem, eu falo as pessoas leigas que não trabalham. E até os médicos e profissionais da saúde que não trabalham com transplante. O paciente, ele não espera na lista e ele não é alocado por tempo de espera. Então, o que que a gente antigamente era? Era por tempo de espera. Então, quem estava há mais tempo, transplantava primeiro. Só que o que acontece? Aí os pacientes que são muito graves vão morrer. Então, o que que se pacificou? E daí pra cada órgão a gente tem uma nota técnica diferente, né? Uma legislação diferente. Em algumas situações em que existe um risco extremo de vida, esses pacientes são priorizados, eles são alocados com pontuações maiores e eles vão ficando em primeiro, segundo lugar ali na lista, né? Então, primeiro lugar, não existe uma lista pra todos os órgãos, por exemplo, não existe uma lista do fígado que é pra todos os pacientes igual, porque a compatibilidade é diferente. Então, por exemplo, no fígado a gente vai alocar pro grupo sanguíneo. Então, o grupo A, os pacientes do grupo A, o grupo B do grupo B, a B, a B, o O, o O. Então, o primeiro lugar é isso. Então, a gente tem órgãos que saem com mais facilidade, porque a gente tem mais pacientes que doam, porque tem mais da população mesmo. Isso porque a compatibilidade é diferente, né? Então, tem uma compatibilidade específica a mais, que é em relação a peso-altura. Então, por exemplo, eu não posso pegar um coração de uma paciente de 50 quilos e colocar num homem de 2 metros de altura. E da mesma forma, eu não posso colocar um fígado de um homem de 2 metros de altura num paciente de 50, 60 quilos que não vai caber. E ele não vai ter sangue suficiente pra bombear e pra, entende? Assim, toda a anatomia e a fisiologia envolvida, a gente tem que ter a compatibilidade não só da parte imunológica, da rejeição, mas também uma compatibilidade que é relacionada a peso, estatura, né? Condição clínica, logística de transporte. Às vezes eu até tenho um fígado compatível, mas tá lá em Manaus, como que eu vou trazer pra cá? Às vezes eu consigo, às vezes eu não tenho logística. Condição meteorológica não favorece, tem várias outras coisas que acabam influenciando. Então, em relação ao Faustão, o que aconteceu? Ele entrou pra lista e ele tinha alguns critérios, algumas coisas que aconteceram em relação à doença cardíaca dele que o priorizaram na lista. Então, ele tinha, por exemplo, o que a gente chama de suporte inotrópico positivo. Se desligasse o remédio, o coração parava de bater. Então, ele tava dependendo daquilo o tempo todo pra continuar sobrevivendo. E isso é pra transplante de coração, critério de priorização. Quando saiu o transplante dele, isso, vou te falar o que eu escutei dentro do meio dos transplantadores, tá? Aparentemente, ele era o segundo, ele não era o primeiro da lista. Mas o doador, por questão, talvez, de peso e altura, não foi compatível e a primeira equipe recusou o órgão. E por isso que veio pra ele. Entende? Então, pela análise da equipe que ia transplantar, eles não davam pro receptor deles e acabou rodando pra ele. Ele teve muita sorte. Entende? Teve sorte. E acontece isso o tempo todo. Eu tenho paciente aqui meu de dentro do meu consultório. Eu tenho paciente que a gente listou pra transplante e em três dias transplantou. Porque tava priorizado, porque a situação de gravidade era muito grande. E eu tenho paciente meu aqui do meu consultório que listou pra transplante e que demorou um ano. Porque era um paciente que a doença que ele tinha, a condição clínica, permitia. E aí ele não priorizava a sinalista, não ficava ali entre os primeiros, porque não tava tão grave assim. Então, é isso que é, às vezes, difícil de compreender. E é lógico que dentro dessa coincidência dele ser uma pessoa que tem um nome, né? Que é famoso. Que tem uma condição financeira que é diferenciada do resto da população. Eu entendo que a população e que mesmo os profissionais de saúde, eles questionem. Ah, será que não teve um favorecimento por conta da condição social, por conta da fama? Não teve. Na verdade, ele tinha critérios objetivos de priorização. Que aconteceria com qualquer outro paciente. Fosse do SUS, fosse privado, fosse convênio. A lista é a mesma. É que ele realmente teve sorte. Dentro do grupo sanguíneo dele saiu mais de uma doação naquela semana. Tiveram várias doações ali. A logística favorece. Então, você tá ali no centro, principalmente ali em São Paulo, né? Favorece a logística, né? Em relação a outros estados do país, né? E, além disso, tem essa questão da compatibilidade de peso e estatura. Então, ele teve muita sorte. Tanto que rodou pra ele. A gente fala de rodar, né? Roda na lista, né? Então, às vezes, acontece. Às vezes, eu tenho um paciente que ele é o décimo lugar na lista. Mas, por exemplo, por ele ter um... Se é um paciente maior ou se é um paciente menor, aquele órgão não serve pros outros que estão na frente dele e vem pra ele. Então, isso acontece mesmo, né? O que é muito triste é a gente ver o que aconteceu. Olha que coisa, assim... É... Triste. Quando ele tava aguardando o transplante, todo mundo começou a falar de doação. E aí, naquela semana, que começaram a falar, aumentou o número de doações. Parece que tinha que acontecer uma situação dessa pra... Fazer uma campanha? Só que depois que ele transplantou, reduziu. Aumentou o número de recusas. Eu falo assim, não tô nem te falando de dado da BTO. Eu te falo da nossa regional aqui. Antes, a gente tinha, assim, a cada dez doações, tinha duas recusas, três recusas, que o estado do Paraná é um estado muito bom, assim, né? Em relação a isso. As nossas óculos aqui, elas trabalham muito bem na nossa regional. Depois do transplante do Faustão, semana passada, a gente teve três, que eu fiquei sabendo, assim, três doações. As três recusaram. Então, assim, teve um ponto negativo nisso. Porque, por essa desconfiança, né, e talvez falta de conhecimento, de buscar, não, eu desconfio que seja, que tá errado. Vou conversar com alguém que sabe do assunto. Não, as pessoas julgam, disseminam informação, desinformação, informação errada, né? E isso prejudica muito, né? Assim, tem um prejuízo muito grande. A gente tinha entre 30% e 40% de negativas já das famílias. Que é o cenário, aí, nacional, mais ou menos, né? O estado do Paraná é o estado que a gente é privilegiado. Mas, depois disso, a gente viu um aumento dos números de recusas, depois que aconteceu, por conta de desinformação. As pessoas falam muito que não sabem, né? E não tem esse discernimento de vir perguntar para quem trabalha com isso. De a gente poder esclarecer as dúvidas e falar o que aconteceu de verdade. E foi isso que aconteceu. Não foi nada de legal, nada de errado. Se fosse outro paciente do SUS que estivesse na mesma situação, ele seria priorizado da mesma forma. Eu tinha que fazer essa pergunta para ela, porque eu não tinha perguntado para ninguém. Nada melhor que perguntar para alguém que faz esse tipo de procedimento. Eu vou te deixar à vontade para a gente concluir. Desculpa aí a minha matéria ser longa com você, mas eu tenho que aproveitar quando você tem tempo. Essa mulher trabalha muito. Fique à vontade, por favor. Margin, é um prazer. Então, agradecer essa oportunidade de falar desses assuntos que são tão importantes. Primeiro, a gente falou um pouco de cirurgia da vesícula, que é uma coisa que é muito frequente. Eu já passei por cirurgia da vesícula, olha que loucura, já fui operada, tive uma situação de urgência que tive que ser operada. Então, é um assunto que é muito relevante, muito frequente, principalmente nas mulheres, que são a população de maior risco para ter cálculo na vesícula, de precisar de cirurgia. Falar sobre hepatite também, que é um tema que é prevalente, que é incidente, que muitas vezes é menosprezado, as pessoas não têm o conhecimento, não têm conhecimento sobre prevenção, sobre prevenção e vacinação, que é gratuita, né, pelo sistema público de saúde. E falar do meu assunto que é o meu preferido, que é transplante, né, que sempre, sempre que quiser, vou falar e vou falar muito, né, que é a... assim, acho que cada um tem sua missão, a minha missão talvez seja relacionada a isso aí, né. Sabar vidas. É, e disseminar informação, né. Exato. Porque, assim, eu talvez em uma cirurgia, outra que a gente faz, mas quantas vidas podem ser salvas com um ato de uma pessoa só, de uma família aceitar, né, acho que disseminar informação, e aí entra um pouco na sua missão também, né, disseminar informação de qualidade, a gente poder falar sobre esse assunto, tirar as dúvidas da população e estimular esse ato, que é um ato nobre, de extrema empatia, e que, assim, dos melhores, das formas, das formas, assim, mais efetiva de você salvar aí quantas pessoas, né. Verdade. Obrigada. Obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém. E parabéns pelo seu trabalho. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Aí vocês acompanharam o meu... a minha matéria com ela, matéria ficou um pouquinho mais longa, mas uma matéria muito importante, muito importante mesmo, e principalmente no que diz respeito à doação de órgãos. Nós temos que ficar antenados a respeito do assunto, porque quem está numa fila de transplante aguardando um órgão é crucial, gente. É muito difícil. Mas se todos se conscientizarem da doação de órgãos, permitir, assim, olha, naquele almoço de domingo, se caso vier falecer, eu quero que doem meus órgãos. E assim por diante, é o fim de todos nós. Muita gente não gosta de falar de morte, mas é o nosso fim. Temos que falar sim, não é verdade? Eu vou para o comercial e eu volto com meus entrevistados do Feira 1 de Veículos, se crede. Quem coopera, cresce. Eu volto já. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.